Tio, tem minhoquinhas azedinhas? É cada pergunta, viu? Cada pergunta mais perguntante do que a outra. Minhoquinhas azedinhas. E eu vou vender minhoca aqui na banca? É aqui. Não é casa de pesca, é de caça, não. E tem que ser azedinha. Pelo que eu sei, minhoca temperada agora para vender para os povos pescar, eu vou acabar ficando com a cabeça entre as orelhas, será? Não existe esse trem, não. Não existe. Sim, existe. Então eu já estou mais quadrado do que quadro quadrado, sabe? Eu penso que não. De repente eu esteja errado, mas por enquanto a mente eu não tenho esse trem aqui na banca, não. E nem sei se algum dia vou ter. Creio que não. Inclusive, quero te dizer uma coisa, viu? Talvez eu esteja enganado, talvez eu esteja, não esteja enganado, né? Eu ia falar, esteja desenganado, mas nada de desenganado, não. Talvez eu não esteja enganado, até confundi o trem e tudo, mas aqui na banca eu não tenho esse trem de minhoquinhas azedinhas, não. Nem sei direito o que é isso. Nem sei de jeito nenhum. Acho que eu posso imaginar.